Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Um patrulhamento de rotina da PM de Timó, uma abordagem a um adolescente e 500 gramas de maconha apreendidos. Tudo isso aconteceu no Parque Piauí, próximo a uma área onde existem escolas. Vamos começar com o Coronel Ormão Chinaida, que é o comandante aqui do 11º. Coronel, quer dizer, menor, já com passagem, a polícia avistou esse menor em atitude suspeita, com uma sacola, uma coisa assim. Foi feita a abordagem, não deu outra, foi levado para a central. Esse patrulhamento tem sido constante, ainda mais pelo horário que se deu, por volta das 13 horas. Um horário de saída, de entrada das pessoas, principalmente de adolescentes, jovens, nas escolas. Ali também nós temos muitas praças. E, em função disso, houve esse patrulhamento e ele foi avistado em atitude suspeita. E nessa abordagem lá, foi identificado que ele exportava lá 500 gramas, cerca de 500 gramas de substâncias entorpecentes, que era a maconha. Esse patrulhamento é importante, a nossa mancha criminal leva para esses horários, principalmente das 13, horário de entrada também às 18 horas. Nós temos nos preocupado muito em relação a esses horários, para que a polícia possa estar nesses patrulhamentos, para que a gente possa criar prevenção nesse policiamento ostensivo para a comunidade de Timon e não dê outra. Nós iremos intensificar ainda mais e, pelas circunstâncias, a gente leva aqui que essa droga seria para o tráfico, para a venda, principalmente para o aliciamento de menores nas circunstâncias que foram encontradas. A polícia militar vai estar atenta. Nós continuamos nesse policiamento preventivo a uma necessidade de intensificar. E, graças a Deus, a gente tem tido resultados satisfatórios, na medida em que nós temos otimizado o policiamento, para que a gente possa alcançar com mais abrangência as comunidades de Timon. O mais importante de aprender, de prender, é também identificar a origem da droga, de onde está saindo, para onde está sendo levada, quem está distribuindo. Esse trabalho foi feito, um trabalho ostensivo da PM, mas a polícia judiciária, que a polícia civil agora vai tomar de conta do caso. Com certeza. Esse ciclo de polícia é importante. Na medida que a gente faz esse patrulhamento, atua de maneira forte, umas circunstâncias como essa, na lavratura do inquérito pela polícia judiciária, com certeza, informações outras virão, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas que tentam potencializar o crime aqui em Timon. Esse ciclo é importante, esse trabalho preventivo da polícia militar, em conjunto também com a polícia civil, que eu acho que é necessário que se faça, para que a gente possa ter informações, para que a gente possa ter investigações mais apropriadas para circunstâncias como essa. Tá certo. Obrigado mais uma vez ao comandante do 11º Batalhão, Coronel Schneider, Portanto, o menor, identificado como ELC, ele, como disse, estava passando no Parque Piauí, estava levando essa droga, claro que a polícia agora vai saber realmente para quem estava levando, de onde pegou essa droga, mas o importante é que foi tirado de circulação, é o menor, com histórico, e está à disposição de uma instituição que cuida de menores infratores aqui no estado do Maranhão. Obrigado.